Gente, humores, dia 1º de outubro começou a segunda fase da promoção Tá Na Claro Tá Na Copa. Olha só os prêmios que estão em jogo. Um par de ingressos para assistir a um jogo da semifinal da Copa do Mundo comigo, vamos! E dois pares para a grande final. É sorteio, hein? Toda semana tem prêmio. E para participar é muito simples, gente. Cliente Claro é só se cadastrar no site ou no aplicativo. E quem não é cliente Claro é só contratar um produto e já está concorrendo. Vamos? Sim ou Claro? Entendeu? 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 E eu, 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 will always love you. Eu, 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 eu Obrigado. Obrigado. Vamos lá, André, você vai começar fazendo só elevação de quadril, tá? Feito, vai fazer a exposição de subir na prancha e descer. Ok. Mountain? Caraca, é muita sacanagem, cara. Eu já fui só a chave na internet. Ora, ninguém esclarece a gente na internet. Não, já fazeu. As pessoas amam, vem velho. Vocês não amam? Não sei, vocês amam vocês. Não sei. Enquanto isso, a Tati vai até o povo doido. Não, não, não. Você, meu beijo, traz pra lote. Caraca, prof, o que é isso? Salve, droga. De um nome chamado David Press. Já vi, tipo, David, pra mim é uma coisa que eu tinha enrolação. Seria senso. Tem mais esponja aí pra ser lá, porque os meus vestidos da mente estão tudo botados. atmei atrendre美 navy orange. Betoiziert amado. Estão realmente prontos escolhendo Pinho Aqui em frente vai online Aladdinnu. soon überrando um mês. Segura Hoje em frente vai pegar esses lugares antes. Eu nunca vou atreus. Tem mais um dia em seguida tears eu vou nos livrar. Um assunto muito importante antes mesmo de chegar ao Catar, até porque sem isso você nem entra no país, simples assim, é o Hayacard. Quem? Hayacard. Oi? Hayacard. Repete. Hayacard. Um assunto muito importante antes mesmo de chegar ao Catar, até porque sem isso você nem entra no país, simples assim, é o Hayacard. Quem? Hayacard. Oi? Hayacard. Repete. Hayacard. É sério, gente, presta atenção. Eu botei no pilar entretenimento porque é o seu passaporte para se entreter muito na Copa. O meu tá aqui. Sim, gente, o Rayacard vai servir como visto pra todos nós torcedores. Então é muito importante que você faça o seu. Eu não vou falar que é só clicar aqui, arrastar pra cima, botar uma fotinho e tá pronto, porque não é. Mas estamos juntos, lembra? Isso deve bastar. Funciona assim. Você necessariamente tem que ter ingresso pra algum jogo e a hospedagem também. Ou seja, hoje, a princípio... Aliás, gente, essa taja aqui é muito importante, tá? Porque as regras estão mudando toda hora. Mas não se desesperem. Por quê? Já sabe. Por quê? Porque estamos juntos e isso deve bastar. Estou aqui pra isso. Pra atualizar vocês de todas as regras e mudanças que forem acontecendo. Porque estão acontecendo. Beleza? O que vale hoje, no dia de hoje, é... Primeiro você compra o ingresso, depois você garante a hospedagem. E aí sim você faz o seu Rayacard. Quem? Ah, clamo de Deus. Porque quando você for fazer o cadastro pro Rayacard, eles vão te pedir o número do seu ingresso e o endereço da sua hospedagem. Tendo ingresso e hotel, vamos ao Rayacard. Pode ser pelo site oficial da Copa, direto no Rayacard, que é... hayya.catarkomq2022.qa Ou pelo aplicativo Rayacard, que é por onde eu vou. Você entra, faz o seu login, que é o mesmo que você usou pra comprar ingresso no site da FIFA, e clica em Apply for Rayacard. Primeiro campo é a categoria de ser humano, de homo sapiens, de pessoa que você é. Além de ser do bem, claro, você clica em Match Ticket Holder. Ou seja, você tem o ingresso da Copa do Mundo. Bota o número do seu ingresso que você recebeu quando comprou, ele vai validar o seu ticket e segue. Você vai ticar essa casinha aqui, ó, dizendo que você sabe sim incluir a foto do seu passaporte e a sua foto pessoal. Vai em Browse Personal Photo para colocar uma foto sua ou tirar uma na hora. Gente, a foto tem que estar bem nítida, tá? De preferência mostrando as orelhas. Mas na mesma hora ele já te diz se rolou a foto ou se você tem que botar outra. Aqui clica em GCC ou International, porque você não é residente do Catar. E aí é o momento de colocar a foto do passaporte. Atenção, é a foto da primeira página do seu passaporte, sabe? Onde tem o seu nome, sua carinha, data de validade, etc. Tem que aparecer todas essas informações, tá? Ele também avisa na mesma hora se rolou essa foto ou se você precisa tirar outra. Normalmente, o próprio site ou aplicativo já faz a leitura automática. E aí todos esses campos aqui embaixo são preenchidos já automaticamente. Mas se isso não acontecer, você preenche manualmente, ok? Número do passaporte, data de nascimento, data de vencimento do passaporte. Gênero, nacionalidade, país onde você emitiu o passaporte. O tipo de passaporte você coloca normal, se o seu for normal. O seu nome. E aqui você repara, meus gentilmores, que eles querem a árvore genealógica inteira, tá? Então faz com atenção. É primeiro o seu nome. Depois o sobrenome do meio, que eles chamam de nome da família do seu pai. Depois o terceiro sobrenome, eles dizem do seu avô. E o quarto, segundo eles, do bisavô. E aí o último, pela quantidade de sobrenome, acho que eles estão esperando realmente só príncipe ir pra Copa do Mundo, mas tudo bem. Aí bota um contato de emergência, se der algum ruim, né? E depois o seu endereço. Importante você marcar esse diamantezinho aqui, ó. Que diz que você quer sim receber o Rayacard fisicamente na sua casa. Ah, mas por quê? Eu não quero... Ah, mas quer sim. Eu sempre gosto de poder tocar nas coisas, sabe? Pegar o troço mesmo, olhar no olho, mostrar pro guardinha lá na hora pra não ter erro. Então eu marquei essa opção aí, ó, de pegar fisicamente o meu Rayacard. E chegou rapidinho todos os nossos, tá? Fica a dica então. Pronto, feito o pedido do seu Rayacard. Fica de olho no e-mail que você botou no seu cadastro, porque é por ele que eles vão atualizando o seu status. Sei lá, se a foto serviu, se precisa de outra. Olho no e-mail que você colocou. Beleza? Essa foi mais uma dica de entretenimento do Copa Catar 2022. Fernanda Gentil, Fefe, projeto Copa Redes, na Rede A Gol. Gentileza, Copa Gentil, entretenimento no Catar. Eu tô achando, não tenho certeza, um pouco longo esse encerramento. Talvez algo mais objetivo. Olha só o que chegou aqui. Aliás, que saudade que eu tava, hein? De de blase. Gente, olha o peso da pizza. Sabe por quê? Vocês vão ver agora. O que que tá acontecendo? Aliás, olha, a gente tem promoção aqui, hein? Cupom EP15. 15% de desconto. Abre aí, Lucas, vai. Vai, passa as ondas. Olha. É uma piscina. Atenção, lançamento dia das crianças, hein? Dia das crianças, hein? É uma piscina de chocolate. Tem chocolate, tem os doces leis, tem creme de avelã, tem chocolate branco. E é pizza de Kit Kat com piscina de chocolate. Não, sério. Arnaldo, você agora, ó, você... Não, olha aí. Olha isso, gente. Gente, lembrando que é pras crianças, tá? É promoção dia das crianças. Já tá valendo, já tá funcionando. É só entrar aqui, ó. Tô marcando pra vocês. Mas deem pros pequenos. Sejam maduros, responsáveis. Não precisa ser olhudo, não. Que é pra eles. É o dia deles. E aí É time to drink. É time to drink.